Sextou amizade linda! Olha que Claudinha chegou hoje trazendo essa maravilha de salgado! Olha o salgado da Claudinha! Quem vai querer? Quem comer um jamais vai esquecer! Olha, olha, sente cheirinho, sente, sente, sente! E aí ficou com água na boca? Te convido a acompanhar aqui o passo a passo da receita! Receita imperdível! Ele é um salgado sem glúten, sem lactose, super saudável! Então vem comigo! E se você gosta de salgado vai disparando like! Vamos começar a preparação da receita. Eu peguei duas batatas médias e descasquei e coloquei para cozinhar, cortei em pedacinhos e coloquei para cozinhar com água. Aí pessoal, aí a gente faz assim a massa, faz um purêzinho. Aí aqui no bowl eu coloquei uma xícara de 250 ml de farinha de coco, mais três xícaras de 250 de polvilho doce. Aí vou misturar. Quem não tiver farinha de coco pode ser farinha de aveia, pode ser até farinha de arroz também. Ó, misture bem. Aí eu vou acrescentar aqui esse purêzinho aqui. Vamos ver aqui quantas xícaras vai dar. Mais ou menos, ó, uma xícara. Assim vocês não vai ter dúvidas, ó. Ó, quase, quase duas, né? Mas vou marcar aí, duas xícaras de purê de batata. Vamos rapar tudo, ó. Aqui também tem um pouquinho. Vamos aproveitar, né? Aí pessoal. Agora vou misturar. Mas aí antes, ó, vou pegar dois ovos inteiros, ou pode ser o gel de chia ou linhaça, tá? Pra quem não pode consumir o ovo. Dá uma misturadinha assim, ó. Vai despejando aqui, ó. Aí aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal. Quem quiser pode fazer a receita pela metade. Só que a batata, mesmo sendo a metade, você coloca essa quantidade, tá? Eu quero uma massa bem fofinha. Mas eu não tinha mais batata aqui, então me dei por satisfeita por essas duas batatas. Aí aqui eu tenho seis colheres de sopa de azeite. E vamos misturando. Aí aqui eu reservei um pouquinho de água. Eu vou colocar água aqui até dar o ponto. Então vai ponder aos pouquinhos. Depois eu vou dizer o quanto foi que eu usei, tá? Água. Deixa eu ver. Aí eu vou colocar aos poucos. E vai misturando. Melhor mexer assim com a colher de pau, que ela aguenta mais a massa aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar a mãozinha aqui. Mãozinha limpa. E vou amassar aqui agora com a mão. pra sentir assim, ó. Quando der o ponto aqui, ó. E a água eu usei... Usei 80 ml, pessoal, de água. Ó, uma dica pra vocês. Toda receita sem glúten, a partir do... Seja um leite vegetal ou água, vá colocando aos poucos, né? Porque a gente nunca... Por mais que a gente pegue uma receita e já tem lá um exemplo. Ah, 200 ml, 300 ml. A gente nunca sabe quanto que aquela receita vai pedir. Porque tudo tem a ver com o clima da cidade, com a textura das farinhas. Então, ó, uma dica. Vai colocando aos pouquinhos. Até chegar ao ponto. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais da... Vou colocar um pouquinho de farinha de arroz aqui, ó. Tá meio grudando, ó. Tá vendo? Então, vou dar uma pausa. Ó, medi aqui mais ou menos meia xícara. Vou colocar um pouquinho. 50 ml de água já teria dado. Aí, pessoal, a receita eu vou deixar lá na descrição do vídeo. E vou colocar. Água, 50 ml. Ó, agora já tá chegando, ó. Tá vendo? Parou de grudar. Ó. Coisa de... Ó. Duas colheres já resolveu. Esse aqui eu vou usar na bancadinha. Ó. Viram só? Que massa bonita. Não precisa sovar muito. É só misturar mesmo, ó. Ai, pessoal. Voltando aqui, ó. Esqueci de uma coisa importante. O fermento. Ó. Duas colheres de sopa de fermento químico. Sem glúten. E vamos misturar. Mas coloca junto lá com as farinhas, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu acabei me distraindo. Esqueci. Mas acontece. Nas melhores famílias. Ó. A massa tá morninha, ó. Importante. Aquele purê. Coloca ele quentinho, tá? Na massa. Aí a massa fica assim mais maleável. Olha, pessoal. Enquanto a gente vai modelar. Coloca o seu forno pra pré-aquecer em 180 graus, tá? O meu eu já coloquei ali. Aí aqui, pessoal. Eu peguei a massa. Cortei em duas partes. Essa aqui enrolei no saquinho. Porque eu vou... Eu vou usar depois, tá? Porque senão resseca aqui com a luz do ambiente e tal. Ó. Essa metade eu vou começar a abrir. Aí aqui, ó. Se você não tiver o rolo de macarrão. Pode ser o copo. Vamos abrir. Aí, ó. Eu vou... Eu vou fazer dois salgados pra vocês verem. E depois eu termino os demais. Assim o vídeo não fica muito longo. Ó. Abre bem. Não pode ficar muito fino, porque senão a massa ela quebra, tá? É uma massa sensível. Mais ou menos assim um... Meio... Meio centímetro, ó. Aí a gente vai cortar. Vou cortar. Vou cortar aqui dois. Deixa eu arrumar esse aqui pra ficar mais bonitinho. Ó. 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 Quando fica assim, ó. Ou você pode fazer uma esfirinha. Aí você já coloca aqui, ó, a carne. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o molho que eu fiz. Molho não, ó. O recheio, né? Aqui, pessoal. Eu peguei mais ou menos umas 300 gramas de carne moída. E coloquei... É... Alho, cebola, um pouquinho de azeite. Refoguei. Coloquei orégano. Coloquei também um pouco de... Coloquei dois tomates. Coloquei um pouquinho de cominho, de açafrão da terra. Aí, pessoal, o... O temperinho aqui, ó. Você coloca o que você mais gostar, tá? Olha, tá um recheio bem cheiroso, ó. Sente o cheirinho. Sente, 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 sente. E coloquei o sal. Um pouquinho de sal. Aí, tenta deixar assim um recheinho mais... Tipo assim... Mais gostoso que você puder, tá? Aí, ó. Tô um pouco atrapalhada, pessoal. Ó. Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui na forma. Ó. Se, assim, você quiser fazer... Ah, eu quero a esfirra. Então, você pega, ó. Só que eu acho melhor, quem for fazer a esfirra, não coloque esse recheio agora. Se você for fazer a esfirra, leva essa massinha lá, pelo menos uns 10 minutos no forno, só que a base de baixo. Aí, depois você retira, coloca o recheio. Ó. E aí... Aí, você pega e depois leva pro forno e deixe lá mais uns 10 minutos. Vai ficar show! Agora, se você quiser fazer o salgado de hoje... Aí, você... Ai! Aí, já quebrou, tá vendo? É que hoje tá muito calor. Aqui em São Paulo tá 30 graus. Ó. A de hoje eu vou fazer assim, ó. Aí, ó. Colocou a outra parte. Vai com o dedinho apertando e vai fechando aqui, ó. Viram só? Ó. Aperta bem pra fechar bem. Porém, não muito forte pra não quebrar. Viram? Aí, pessoal. Aí, eu vou vir aqui, vou pegar... Aí, ó. Eu vou fazer uma pra vocês verem, porque a outra ali já trincou. Ó. Eu pego aqui, peguei uma gema. Vou mostrar aqui. Uma gema. Coloquei uma pitadinha de sal e um fiozinho de azeite. E aí, vem com o pincelzinho, ó. Se não tiver pincel, vai com... Vai com a colher. Ó. Aí, eu vou fazer isso. Presta atenção, hein. Olha, pessoal. Consegui fazer seis aqui. Eu acredito que vai dar pra mais... Depois eu vou ver aqui. Vou esticar essa outra massinha pra ver quantos que vai dar o total aqui. Agora, partir o forno pré-aquecido, 180 graus. Ó, pessoal. Após 35 minutos em forno pré-aquecido, 180 graus. Aí, eu espetei aqui um palitinho, ó. Saiu limpinho? Tá pronto. Olha só. Que bonitão. Ó, repara que por baixo, ó. Ele assa assim nas laterais, ó. Viram só? E agora, o momento da degustação. Ó. Ó, que lindo. Muito lindo, pessoal. Esse salgado aqui, ó. Ó. Em cima parece que tá fofinho. Ai, que cheirinho. Ai. Ó, pessoal. Quer um pedacinho? Vai lá. Aviãozinho. Abre a boca bem grande, porque o salgado é grande. Cadê o bocão? Abre, abre. Ó, o veuzinho, o veuzinho. Abre, abre. Ó, ó, ó. Ó, esse ângulo. Eu quero pegar a parte do recheio. Eu não abri a boca grande. Claudinha, com essa boquinha. A bocão, bocão. Pera. Pera. Mas a massa tá tão saborosa. Ó. Vou aqui, ó. Ó. Ai, pessoal. Que... Olha, tá tão bem temperadinho. Olha. Olha a fumacinha. Ó. E aqui em cima, ó. Aqui embaixo tá crocantezinho A base E aqui em cima, ó Tem uma certa Fofura Ó, ó, ó Ai Hum Ai, ai, pessoal Vou pegar aqui um Esqueci do Pegar um suquinho aqui, um refri É É sem açúcar Ai, ai Ai, eu me divirto, pessoal Eu faço as receitas aqui, ó O pessoal vê esse monte aqui e já acha que eu vou comer tudo sozinha, né Mas não Eu divido aqui por Oito pessoas Da família Hum Fechou Olha ali, ó Um refri bem geladinho E Pra acompanhar aqui, ó Essa Deliciosa receita aqui, ó Ai, ai Tá até uma turma ali esperando, ó Querem comer ele bem quentinho Então, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Comente Compartilhe Se você tá chegando hoje por aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo Te convido Te convido a se inscrever no canal E vir fazer partes aqui das amizades lindas da Claudinha Ok? E não se esqueça Ative o sininho Para você receber todos os vídeos novos aqui deste canal Aqui o canal, ele é todo Sem glúten E sem lactose Que show Conta pra todo mundo Espalhe Espalhe essa notícia Que o canal aqui, ó Só tem delícias Tudo aí, pessoal Que vocês têm vontade de comer, ó Dá pra fazer sem glúten E sem lactose Ai, ai Então, beijo Gratidão por tudo Fiquem todos com Deus E um lindo final de semana E façam a receita aí Depois volte aqui E diga pra mim o que você achou Tamo junto Olha, Claudinha E você naquela mesma sintonia Sempre Bye Ai, eu vou comer Eu vou comer Porque a boca é pra comer, né? Hum Hum Hum, hum, hum Hum, hum 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 Hum